E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Hoje estamos de Call of Duty MW2. Estamos aqui cobrindo as configurações de controle que eu estou utilizando para esse jogo. Tanto no multiplayer, como no Warzone, como no DMZ. Eu estou jogando sempre de controle porque é a minha preferência. Eu chego a jogar raramente de mouse, mas eu realmente prefiro jogar de controle. Então eu vou compartilhar a minha configuração com vocês para que quem gosta ou tem interesse em jogar de controle possa experimentar as minhas configurações também. Aqui na aba de controle, então, a gente tem a aba controle e avançado. Eu vou passar por tudo isso aqui explicando. Então senta aí que vai ser bastante paciência. Vamos lá. Dispositivo de entrada você muda para controle para você usar de fato o controle durante o jogo. Aqui na parte de cima a gente tem o esquema de botões. Eu utilizo o tático que faz a gente se abaixar no analógico direito e dar um mili no B. O mili no B para mim não é problema porque o meu controle, assim como eu recomendo que vocês sempre procurem ter, se vocês gostam muito de jogar tipo competitivo no controle, ele fica aqui atrás. O meu controle é o Razer Tournament Edition, o Razer Wolverine. E ele tem, por exemplo, o A aqui atrás, o B aqui atrás e tem ainda um X e um Y aqui em cima no meio. Isso aqui me ajuda bastante durante o jogo. Ele também tem a questão do botão binário para ele ficar bem curtinho. E eu uso também elevadores de analógico que eu recomendo muito para quem gosta de jogar FPS para ter mais precisão. Beleza, vamos lá. O esquema de botão, então, no tático, como eu expliquei, se você quer usar que nem nos plays antigos para atirar no LBRB, no caso do Xbox, você pode selecionar aqui ou no L1 e R1 no caso do Play. A definição de direção analógica padrão, a vibração eu desativo. Eu já desligo no controle, mas eu sempre desligo nos jogos também porque ela me atrapalha um pouco para mirar e fazer controle de recuo. Se você usa a vibração, você pode regular a intensidade dela aqui embaixo também. Sensibilidade da mira, eu estou usando no 4. Eu achei que foi uma sensibilidade bem boa para mim, para o meu estilo de jogo, mas ela não fica lenta para a curva por causa de uma configuração que eu vou explicar mais adiante. O multiplicador de sensibilidade ao mirar eu uso em 85%. No mouse eu normalmente uso 80%, mas no controle eu utilizo 85%. Isso aqui desacelera 15% da minha velocidade de mira enquanto eu miro. Isso aqui fica muito bom para mim, para ter precisão e tal e me permite deixar a sensibilidade da mira aberta um pouquinho mais alta do que quando eu estou mirando. O multiplicador de sensibilidade, isso aqui eu deixo tudo no 1, que é para você mudar, por exemplo, para terceira pessoa, no tablet, etc. Se você se sentir necessitário, você pode mexer aqui. O eixo da mira vertical, isso aqui é para você inverter, para quando você voltar para cima e ir para baixo, por exemplo. Isso aqui vai ser variável para a pé, terceira pessoa, veículo terrestre ou veículos aéreos. No meu caso, está tudo padrão. Eu não gosto dessa configuração. O botão de apontar a mira eu estou usando para segurar, então eu tenho que ficar segurando o botão para manter a mira pressionada. Esse alternar comando compartilhado de zoom, eu coloquei o da corrida, corrida tática e foco, ou seja, o mesmo botão da corrida, ele é o que faz a troca de zoom das miras. É um clique e se eu segurar ele faz o foco no caso. Corrida automática eu deixo desligada, comportamento de equipamento segurar, então eu fico segurando uma granada e solto o botão quando ele joga granada. Ativação do apoio de arma eu uso mira, mas corpo a corpo, muito também para eliminar aquele ícone chato que fica, ou para não acabar entrando na mira por acidente, para ter bastante controle sobre quando eu quero mesmo apoiar a mira em algum apoio. Comportamento do botão interagir e recarregar eu coloco para priorizar recarregamento, ou seja, o X só em um clique ele vai abrir porta, fechar porta, quando não precisar carregar. Quando eu precisar carregar ele vai, o clique vai se carregar e eu vou ter que segurar para abrir uma porta. Para mim ficou bem consistente isso aqui, bem bom, embora para loot ainda tenha que segurar o botão, tá? Não ficou no clique isso aqui. O comportamento de placa de blindagem aqui eu mudei um pouquinho, acho, do que eu fazia no Warzone antigo, que eu coloquei aplicar todas. Nesse caso eu só seguro o meu Y aqui em cima um pouquinho até ele começar a aplicar e solto e continuo jogando normal enquanto ele vai aplicando placa. Isso aqui pode ser ruim para você depois querer interromper a sua animação. Então se você tem o hábito, por exemplo, de jogar meio que quando eu vou usar placa eu uso o claw aqui e uso o indicador no Y, beleza. Você pode ficar só segurando aqui, se você tem um controle igual ao meu que eu botou aqui em cima, também fica confortável ficar segurando aqui em cima. Quando você joga ele não atrapalha em nada, você nem tira o dedo do lugar, basicamente. Mas eu preferi usar essa configuração de aplicar todas para testar e a princípio estou gostando bastante. Indo para a parte do avançado, ajuda de mira de precisão, sim, liga isso aqui, pelo amor de Deus, e utilize o tipo de ajuda de mira padrão quando você for jogar com armas automáticas e eu utilizo precisão quando eu vou jogar com armas semi-automáticas. Por que eu digo isso? Porque assim como no Rainbow Six jogando de controle eu uso muito a movimentação para fazer pequenas correções de mira com armas semi-automáticas, isso impacta bastante. Já no caso onde você tem, por exemplo, uma arma semi-automática, quando você andar e mirar ele vai puxar um pouquinho a mira e eu acabo errando muito tiro por causa disso e desacelerando demais a minha mira. Então eu estou utilizando precisão quando eu uso armas semi-automáticas somente. Todo o resto do tempo eu uso no padrão. Até armas semi-automáticas eu achei mais fácil jogar no mouse do que no controle. Mas é questão de estilo de jogo. O giroscópio está desativado, eu não tenho giroscópio, não uso essa porcaria. Tipo de curva de resposta de mira dinâmico, isso aqui é o que me permite ter essa sensibilidade baixa com bom tempo de resposta, porque o dinâmico é mapeamento reverso em curva de S para o bom controle da taxa de mira. Então o gráfico disso aqui sendo, por exemplo, movimento no eixo horizontal e do analógico para movimento no jogo no vertical, ele faz tipo, ele é bem sensível no começo e menos sensível no final, ele é um S invertido, ele vem vindo assim e depois vai para o outro lado. Então ele fica sensível no começo e preciso no final, o que para mim, depois que eu me acostumei, foi a melhor coisa que eu fiz no COD. Multiplicador de sensibilidade no foco eu deixo no 1, eu não mudo quando eu estou usando o foco, a minha mira. O tempo de transição da sensibilidade na mira eu botei instantâneo, ou seja, assim que eu miro. Alguma aplicação de mira de zoom, de mudar uma sensibilidade ou alguma coisa assim, já acontece instantaneamente. Sensibilidade personalizada por zoom eu não uso, eu não achei necessidade em usar isso aqui, mas se você achar necessário aqui que fica a configuração, vai testando aumentar ou baixar a sensibilidade com zooms diferentes. E zona morta é uma configuração bem importante, o analógico esquerdo, a zona morta mínima está no 10 para eu não acabar me movendo acidentalmente. O direito está em 0.07, ou seja, eu preciso mover 7% do meu analógico para ele começar a imputar movimento. O padrão desses dois aqui é 15 ou 13, o que é muito alto. Eu recomendo que baixe isso aqui, desde que o seu controle não fique fazendo stick drift enquanto você joga, ou seja, se mover ou olhar sozinho para os lados. E a zona morta máxima eu coloco em 99, mas você pode baixar isso aqui um pouquinho para um 90, de repente, se você estiver sofrendo com slow turns. Acontecia muito na época lá do Halo, o pessoal que tinha problema com as bordas do analógico começar a capar o movimento máximo do seu analógico. Hoje em dia, com a qualidade dos controles, eu acho bem provável isso aqui acontecer, mas se você estiver sofrendo com slow turn, abaixa isso aqui. Gatilho esquerdo e gatilho direito, eu não preciso mexer nisso aqui porque o meu gatilho é binário, é o que eu uso no COD. Mas quando eu vou pegar algum veículo, às vezes eu coloco ele no livre, com o movimento completo, e eu gosto de ter essa zona morta curtinha. Então está em 0.07, assim como o analógico, eu não cheguei a testar bem essa zona morta, mas eu só encurtei um pouco para garantir que eu não perca muito tempo mirando ou atirando. Comportamento de corrida, corrida tática, eu coloquei em alternar, ou seja, eu não preciso ficar segurando para correr, avançar automaticamente está desligado, acho que até a gente já viu isso aqui antes. E o comportamento de corrida tática, eu coloquei um toque para corrida. O que acontece com isso aqui? Essa configuração é meio confusa. Como é que funciona? Você tem que botar em toque duplo para você clicar duas vezes o analógico para fazer corrida tática. Se você era do MW de fazer slide 500, você já estragou pelo menos um controle fazendo isso. Então um toque para corrida faz com que você clique apenas uma vez no analógico e você já entre em corrida tática. O que para mim é muito melhor, porque eu já tenho meu estilo de jogo sempre evitando correr aonde eu posso ser pego de surpresa. Então quando eu preciso correr é porque eu quero corrida tática. Então eu uso essa configuração aqui e você pode simplesmente clicar de novo para correr mais lento ou esperar acabar a corrida tática e ele vai correr normalmente. Transposição terrestre eu deixei em ligado, ou seja, isso aqui quando você estiver no chão você vai transpor obstáculos só com um clique. Eu gosto disso aqui para não precisar clicar duas vezes porque é meio do code isso aqui, né? Você está correndo e precisa pular alguma coisa. Fica bem prático. Transposição automática aérea eu coloquei em parcial, ou seja, se você pular para alcançar um obstáculo você vai ter que clicar o A de novo a não ser que você esteja em queda. Aí se você for tipo uma queda ele vai se segurar para você não tomar dano. Transposição automática terrestre está desligado, ou seja, não precisar pular, porque não precisar clicar o botão de pular para ele pular a cobertura. Eu sempre desligo isso aqui, eu preciso clicar para ele de fato pular. Inverter comportamento de deslizar e mergulhar, ou seja, você dá um clique só para ele já dar o mergulho. Eu não gosto do mergulho, né? São raras as situações que eu acho ele útil, então eu não uso isso aqui, eu uso mais o slide do que o mergulho. Mergulhando embaixo d'água, eu deixei em movimentação, que é um movimento padrão, ficou bom para mim, mas eu recomendo também experimentar outro para ver se gosta. São pouquíssimas situações que a gente precisa disso aqui no jogo, não faz muita diferença. Ativação automática de praqueda ligado, se der a mijadeira quando está puxando lobby ou alguma coisa do tipo, pelo menos a gente garante que não morre. E também é importante para não acabar vacilando lag ou alguma coisa do tipo. Arrombar porta ao correr, eu gosto dessa configuração ligada, ou seja, eu só corro numa porta para ele já arrombar a porta, mas você pode desligar isso aqui se você acontece de abrir muita porta por acidente, por exemplo, que acontecia muito na Warzone. Eu não sofri com isso aqui ainda, mas se eu sofrer eu vou desligar isso aqui. Comportamento de transposição ao pular obstáculos, ele está somente transposição, ou seja, apertar o botão de transposição enquanto estiver pendurado vai fazer eu subir. Se eu botar para me mover para frente, eu vou acabar subindo muitas vezes sem eu querer subir, então eu deixei o clique para ser uma coisa bem definitiva, tipo, eu realmente quero subir, então eu clico para subir, até porque o meu botão fica na mão aqui. Se você clicar no A aqui no polegar atrapalha, bote para o movimento para não precisar tirar o dedo do analógico. Comportamento de combate, alternar a sensibilidade de direção ao analógico, está desligado, eu nem entendi bem o que é isso aqui. Controle alternativo de mochila, isso aqui é muito bom para se você usa muito a mochila em movimento e não quer tirar o dedo do analógico, por exemplo, você usa o analógico para mexer na mochila e continua correndo para frente enquanto faz isso automático. Movimento de saída do apoio de arma, eu deixo ligado, ou seja, eu me mover faz com que eu saia do apoio de arma, eu não preciso clicar B, por exemplo, fica bem natural para mim, e o atraso eu botei curto, ou seja, assim que eu me mover, logo em seguida ele já vai sair do apoio. Trocar de arma sem munição eu deixo ligado, porque se eu acabar não percebendo que a minha munição acabou, o personagem já troca de arma automático, então não tem bem por que ficar segurando a arma sem bala na mão, então eu deixo isso aqui ligado. Detonação rápida do C4 é questão de preferência, ou seja, quando ele está habilitado você joga o C4 e o próximo clique do botão de equipamento é para detoná-lo, e se você coloca desabilitado o próximo clique vai ser lançar outro se você tiver dois. Eu prefiro assim, porque eu detono no C4 com duplo clique no X, sempre, então já é um padrão para mim detonador no duplo clique, então o meu RB no caso é realmente só para lançar os C4. Recentralizar a câmera do veículo está um pequeno atraso, não impacta muito, posição inicial da câmera está em visão livre, isso aqui é só para veículo, não me atrapalha em nada também, só deixar assim. Comportamento de sobreposição, o placa, o placar e o mapa, eu coloco em alternar, ou seja, eu dou um clique e ele abre o placar, dou outro clique e ele guarda o placar. Se você for gostar de ficar olhando bem rápido o placar, você pode botar em segurar, para você segurar o botão, aparece, você solta e ele já some. Assim como o placar e também para o mapa do Warzone, por exemplo. Atraso de roda de marcação eu deixei curto e do toque duplo para perigo também está no curto, ou seja, você só dá o cliquezinho bem rapidinho e ele já aparece, ou só segura o botão, e já aparece a roda de marcação bem rápido para você não precisar perder tempo fazendo isso. Bom, cobrimos todas as configurações de controle do Call of Duty Modern Warfare 2, esse jogo novo que está maravilhoso, estou me divertindo muito com ele, tanto no multiplayer como no Warzone e DMZ. Recomendo que vocês experimentem bem as configurações de controle, uma vez que elas fazem uma grande diferença na performance do seu jogo, principalmente o que é de sensibilidade, alternar botão, uma coisa do tipo, e zona morta, são muito importantes, inclusive a curva de resposta analógica, eu sempre bato nessa tecla, ela é muito importante, posso fazer vídeos mais aprofundados sobre assistência, curva de resposta e sensibilidade, se vocês quiserem, por aqui. Muito obrigado a você que assistiu, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para o nosso canal, até a próxima, um grande abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho